Música Meu Deus, meu Deus Por que me acordam nascis? Por que me acordam nascis? Meu Deus, meu Deus Por que me acordam nascis? Por que me acordam nascis? Meu Deus, meu Deus Por que me acordam nascis? Por que me acordam nascis? Riem de mim Todos aqueles que me veem Que me veem Torcem os lábios E sacodem a cabeça O Senhor se confiou em o limite E agora eu vou saber Se é verdade que eu vou amar Meu Deus, meu Deus Por que me acordam nascis? Por que me acordam nascis? Meu Deus, meu Deus Por que me acordam nascis? Por que me acordam nascis? Por que me acordam nascis? Cães numerosos Me rodeiam Furiosos Furiosos E por um bando De malvados Fui cercado Transpassar As minhas mãos E os meus pés E eu posso contar Todos os meus ossos Meu Deus, meu Deus Por que me acordam nascis? Por que me acordam nascis? Meu Deus, meu Deus Por que me acordam nascis? Por que me acordam nascis? Por que me acordam nascis? Eles repartem entre si As minhas vestes Minhas vestes E sorteiam entre si A minha túnica Vós, porém, oh meu Senhor Não fiques longe Minha força vem de lado Vim de lado Em Deus, oh meu Senhor Meu Deus, meu Deus Por que me acordam nascis? Por que me acordam nascis? Meu Deus, meu Deus Por que me acordam nascis? 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 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste?